eu vou te ensinar nesse vídeo pessoal a como corrigir um erro tolerância de lipagem diz lipagem eu vou falar para você vou ensinar demorou um tempo para entender isso eu vi que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre essa questão e você corrigindo esse erro pode salvar os seus trade tem muitas pessoas que desiste de trabalhar com a Pancake Swap porque esse erro poucas pessoas aqui no Brasil sabe só alguns canais americano gringo que fala sobre isso ele ainda faz um arrudeio e para mim descobrir isso eu tive que focar dentro da Pancake Swap para descobrir que erro é esse porque esse erro e aí depois de alguns dias aí foi muitos dias mais ou menos aí de duas semanas a um mês para mim poder descobrir isso focado aqui em cima e eu consegui descobrir o que é isso tá bom é erro de tolerância de lipagem eu vou estar te ensinando isso aí para você que não me conhece o meu nome é Wagner Brito seja bem-vindo ao nosso canal aprendendo a operar beleza se você já gostou desse conteúdo pessoal já clica aqui ó já se inscreve no canal ativa o sininho para todos para você não perder mais nenhuma dica desse canal que o nosso canal é voltado para aprendizado se você quiser aprender mais o que é análise técnica saber desenvolver o seu trade vou deixar um curso gratuito que tá aqui na descrição e se você tem condições de preferir pegar minhas análises em tempo real dentro de dois grupos VIP e também dos meus alunos são quase 700 alunos colocando análises durante o dia é só você comprar o nosso curso avançado que o link tá fixado nos comentários e após sete dias da compra você pode entrar nos grupos VIP e pegar minhas análises aí em tempo real beleza eu creio pessoal se você trabalha dentro da PancakeSwap você já se deparou com esse erro aqui ó insuficiente a put a monte que é isso aqui são variação do mercado suponhamos que uma moeda que ela tá com a liquidez muito pouca na compra ou na venda esse erro que eu vou te ensinar a corrigir pode ser na venda ou na compra tá bom que é um erro de de tolerância de slipagem que é a variação a PancakeSwap ela tem umas taxas que ela já deixa padrão tá que eu vou te mostrar tudo isso lá dentro e aí se a moeda tiver com a liquidez pouca e tendo essa variação e você deixar só a configuração da PancakeSwap e você não fazer a sua configuração de algum determinadas cripto tokens você não consegue vender ficar dando só esse erro e muita gente não sabe como corrigir e é nesse vídeo que eu vou te ensinar como fazer isso então se você se deparar com esse erro aqui eu desculpe se eu não pude pronunciar corretamente insuficiente a put a monte tá bom se você é professor de inglês me perdoe mas eu ainda não sei pronunciar direitinho mas eu tô lendo como eu estou vendo aqui o importante é que eu vou te ensinar a corrigir esse erro porque eu quebrei minha cabeça aqui graças a deus eu consegui fazer isso aí ok então beleza vamos lá na PancakeSwap estando aqui dentro da PancakeSwap pessoal tem várias opções aqui do lado eu vou deixar uma playlist aqui no card e também no final da tela para você poder aprender mais sobre a PancakeSwap nós temos muitas aulas aí te ensinando como fazer a pool, farm e qual os riscos de cada uma tá bom e você poder executar fazer token de LP tá que é para você tá provendo um token de liquidez para você poder trabalhar aqui dentro se você quiser prover liquidez isso eu explico nos outros vídeos vale a pena você curtir toda a playlist o que a gente vai agora nessa parte aqui ó trade Exchange beleza quando você vai comprar um ativo aqui pessoal pode ser sei lá você tá aí em qualquer negócio criativo suponhamos que você quer vender aí você bota aqui o máximo quando você clica aqui para aprovar aí ele dá aquele erro que eu te mostrei que é esse erro aqui ó beleza aí muitas pessoas não sabe corrigir isso eu sei que isso é complicado a pessoa que não é não sabe ler muito inglês eu sei ler é muitas coisas em inglês por isso que facilita mais para mim e eu consegui corrigir esse erro aí quebrando cabeça alguns dias para entender o que era isso aqui entendeu se eu tinha taxa lá se eu tinha taxa em BNB para poder pagar se tava o montante certinho porque tava dando esse erro mas eu entendi que é essa essa variação do mercado tem umas moedas que tá começando iniciando às vezes não tem uma liquidez ainda muito boa e quando você clica para vender ou comprar ela varia muito então você tem que configurar essa porcentagem que é a tolerância de slipagem e nós vamos te falar isso agora aqui dentro da panquete suado então deu esse erro o que é que você faz você vai vir aqui nessa parte aqui como você pode ver pessoal tem um reloginho aqui ó e tem essa esse outro pontinhos aqui tá vendo tem esse outro pontinho aqui ó aqui nós estamos na parte de swap swap aqui muitas pessoas não entendem swap é troca swap é compra e venda beleza você pode vender ou pode comprar se você quer vender um token nesse caso aqui que eu tô dando aqui da swap eu quero vender ela para BNB eu clico aqui eu clico nessa setinha se ela tiver aqui embaixo eu clico para cima vai estar aqui o token que eu quero vender transformando para BNB e vice-versa se eu quiser comprar mais swap aí agora eu vou clicar na setinha botar BNB aqui em cima e vou colocar o montante que eu quero comprar nesse caso aqui eu quero te ensinar como você configurar essa tolerância de slipagem que é a variação do preço vai variando não tiver muita liquidez é você não consegue vender aqui ficar dando só esse erro e muitas pessoas tem dúvida disso e agora que a gente vai tirar então eu vou clicar aqui nesses três pontinhos ó ou nesses pontinhos aqui três não são seis né clico aqui vai abrir essas opções ó aqui você não precisa mexer em nada aqui embaixo pode deixar do jeito que tá você também pode ler se você quiser ler isso aqui ó tá bom não precisa mexer nada disso aqui embaixo o que você vai mexer nessas opções aqui ó a Pancake Swap ela deixa configurado eu queria que a sua tá aqui ó 0.5 tá bom 0.50 ou pode estar aqui 0.1 que é 0.10 ou um por cento se tiver nessas aqui ó e tá dando aquele erro é por conta dessa aqui ó e deslipagem tolerância você clicando aqui traduzindo com o botão direito dá para a gente ter também tolerância de deslipagem sua transação será revertida se o preço mudar desfavorável mente em mais do que esta porcentagem ou seja se você colocou uma porcentagem menor dessas aqui e o preço ficar variando muito a mais do que isso aí sua transação não vai ser concluída e você vai ficar dando aquele erro vai ficar dando aquele erro na plataforma para mim descobrir isso aqui pessoal entender o que era isso é quebrou um pouco da minha cabeça mas graças a Deus eu aprendi que eu não desisto é assim que a gente aprende por isso que eu saio na frente por isso que muitas pessoas tá comigo sai na frente porque a gente não desiste a gente vai pra cima aprender tem pessoas que estudam o curso aí porque uma aula ali teve dificuldade de aprender ele desista você nunca vai chegar em lugar algum tudo que você vai fazer se você parar você desistir você vai ficar para trás não desista é não entendeu volte de novo não entendeu volte de novo não entendeu volta de novo que vai começar a abrir sua mente é assim que eu faço e aí o que eu fiz eu fui aqui botando as porcentagem eu botei três porcento aí não foi entendeu coloquei vinte por cento no caso do toque que eu queria não foi eu fiz o que eu fiz isso aqui ó se tiver dando aquele erro ao máximo que ela permite aqui é cinquenta por cento mas aí ela dá isso aqui ó tá vendo que inválido de slipagem porcentagem que você faz eu botei quarenta e nove pronto vou ter quarenta e nove pronto não precisa confirmar nada você botou aqui o preço aqui ó quarenta e nove a porcentagem você dá um clique fora pronto ficou verdinho você pode fechar aqui ó Wagner não tem confirmar nada não não só fechar aqui no x beleza se eu voltar lá você pode ver que ficou fixado tá vendo aí ficou fixado aí o que é que você vai fazer se ficar dando esse erro para você você vai aumentando aqui ó se tiver aqui um 0.1 ou 0.5 ou um porcento no seu você vai aumentando aqui para 2 porcento vai aumentando para 3 entendeu aumentou para 3 aumentou para 3 você fecha e vai lá fazendo sua operação se der certo beleza se não der certo você volta lá de novo e vai aumentando as porcentagem eu logo coloquei logo em 49 foi o que deu certo para mim 49 aí quando eu cliquei 49 eu dei um clique fora e fechei aqui não precisa mexer em nada disso aqui ó deixa como está ó não mexa nada aqui embaixo não mexa também nessa nessa parte aqui é só essa parte aqui de porcentagem que você vai mexer fazer beleza colocou aqui o 49 no meu caso só deu para vender um determinado token no 49 porcento que é a variação de deslipagem tá se a moeda variar para baixo para cima eu vou poder vender a a exchange Pancake Swap vai permitir vender porque eu botei uma variação muito alta beleza não vim interferir nada na taxa não vi não senti nada de taxa de aumentar a taxa não vi nada beleza pessoal aí você vai aumentando aqui ver é a porcentagem que vai ser adequada para aquele ativo que você quer vender ou comprar tá bom no meu caso foi 49 porcento pode ser que depois eu botando aqui só 2 porcento vai colocando por certo vai se o seu não tiver dando erro e tá nas porcentagem aqui baixa pode deixar do jeito que tá essa esse tutorial é para quem tá dando erro de de tolerância de deslipagem tá bom então pessoal eu espero que eu tenho te ajudado mais uma vez você pode fechar e aí você pode fazer as suas transações aí é tranquilo vou deixar é uma playlist aí como eu falei que eu deixei no card para você para você poder tá vendo mais aprender mais sobre a Pancake Swap tem muitas coisas boas aqui dentro tá bom tem muita parte boa aqui que a gente pode explorar são parte de NFTs ó tá para se a pessoa quiser investir NFTs tem pool tem farm tudo isso aí eu tenho aí no nosso canal explicando sobre isso tá bom espero que você tenha gostado desse tutorial espero que tenha tirado tua dúvida eu espero que você tenha aprendido eu sei que aqui um conteúdo desse aqui para você descobrir isso que é coisa nova é complicado para você mas eu foquei esses dias aí para poder te ajudar tá bom então vale a pena se deixar aquele gostei aí eu compartilhar naqueles grupos que as pessoas é um grupo aberto todo mundo pode o seu amigo que tá com dúvida manda para essa pessoa que tá com dúvida que aí vai poder ajudar essa pessoa também tá bom pessoal um abraço e até mais